Para quem achou que o CS2 trouxe apenas melhorias em comparação ao CSGO, bem, sinto informá-los, mas um hack até então extinto no CSGO voltou e voltou muito mais potente no novo CS. Estou falando do Triple Tap, o hack que se aproveita dos tics do servidor para controlar o tempo. É bizarro, é assustador, e a Valve precisa achar uma solução logo. Assim como era possível manipular o tic base no CSGO, ou seja, o sistema de tics de sempre do CS, os cheaters descobriram que isso continua sendo uma falha no CS2. Mas, Dog, o que seria manipular o tic base? Essa manipulação é uma técnica utilizada por hackers para manipular o contador de tics do servidor. Dessa forma, pode-se acelerar a velocidade do servidor por um curto período, resultando em uma mudança de tempo que pode ser usada para ações como mini teletransportes dentro do jogo. Em outras palavras, você consegue também, por exemplo, atirar duas ou mais balas ao mesmo tempo. E isso é o que chamamos de Double Tap. Contudo, no CS2 isso ficou ainda mais OP, pois os cheaters descobriram que não existe mais esse limite de duas ou três balas ao mesmo tempo. Agora, é possível atirar um pente inteiro de uma Mag7, por exemplo, ou até de uma K, em cerca de 100 milissegundos ou menos. O famoso Rapid Fire. Inclusive, vocês não perceberam, mas no vídeo que eu postei antes de ontem aqui no canal, nesse vídeo, onde eu mostro a minha reação, onde eu conto que eu ganhei o CS2 na minha conta, no minuto 9h52, tinha um cara aqui no meu time usando esse cheat. Esse cara é conhecido, esse cara estava no meu time, eu sabia disso, isso foi programado, porque a gente estava fazendo alguns testes em breve no canal. Mas vejam só, como o AK disparava as 30 balas em menos de um segundo. Ele dava um clique e gastava 15 balas. Ó, 16 balas, ele vai dar um clique. 9. Mais um clique. Cara, eu ainda acreditava isso. Por clique, ele estava gastando menos de 10 balas, mas há no CS2 a possibilidade de gastar quase o pente inteiro. E isso nem é o pior ainda. Quando essa manipulação foi descoberta e começou a ser usada por volta de 2016, 2017, pouco tempo depois, a Valve foi e corrigiu. Até que de maneira rápida. Contudo, hackers descobriram uma forma de ter acesso a essa mecânica novamente, e agora, com o CS2, voltou e voltou muito mais forte. Com o nome, Triple Tap. Olha como isso funciona no CS2. Ó, P90, um clique. Nem vi quantas balas ele gastou. Ele tinha 50, deu um clique. Foi pra 34, ou seja, um clique e 16 balas, o que é mais do que suficiente para matar o inimigo. No 4x4 dá mais dano. 7 balas. Um clique, 7 balas. Também mais do que suficiente para matar o inimigo. Cara, isso daqui vai dar uma dor de cabeça. Nossa. Esse outro é mais bizarro ainda, mano. Vocês já viram aí durante o vídeo um takezinho. Mas olhem só como que funciona. O cara tá com uma teco-teco. Tem ali cerca de 5 inimigos próximos, né? Mas espalhados, não numa mesma direção. E olha o que ele vai fazer. Mano, ele nem abriu o scope, tá ligado? Além das balas terem ido de maneira instantânea, várias ao mesmo tempo, elas foram teleguiadas. Ou seja, o cara que misturou o Rapid Fire com o Imbot. Ah, mano. A tela dele nem se mexeu, tá ligado? E SS2. Dá pra ver ali pela HUD. Enfim, SS2, não SSGO. Mano, 1 no scope, 5 kills. Ah, eu tô preocupado, gente. Assim, o que eu garanto pra vocês... Vou deixá-los informados sobre tudo que acontece nesse mundo. É muito importante também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vai me ajudar também. Eu tenho o sonho de bater 1 mil de inscritos, falta pouco. E deixem um like nesse vídeo, porque isso precisa viralizar. Isso daqui precisa ser divulgado pra geral. Precisa se tornar público. Pra Valve dar uma atenção especial, porque, pô, cara, um hack desse funcionando no MM, cara, pode dar treta. E aí vocês estão falando, não, dog, isso não vai acontecer. Porque o novo anticheat da Valve, o VAC Live, ele funciona com inteligência artificial. Eu não vou entrar muito no assunto, mas... Novidades em breve. Aguardem. Imagine só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Keydrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Keydrop.com, link do site e do formulário na descrição.